Meus amores, box 06 pra vocês aqui no Shopping Porto Brás. Vou mostrar todas as novidades que chegaram aqui. E eu quero mostrar pra vocês peças maravilhosas com preço mara também. E olhem essa calça, que tudo! Uma calça pantalona, olhem. O diferencial dela tá em cima. Essas calças estão super estilosas e super famosas em fashion fashion. Olhem, em fashion fashion uma calça dessa caríssima, muito, muito cara. É a cara do verão. As calças estão saindo 80 reais. Olhem que lindas as calças, gente. Tem no verde também, olhem. Essa daqui já tem um detalhe de uma fenda embaixo. E aí, o que dá pra fazer com esses conjuntinhos? Vou mostrar pra vocês, gente. A calça, ela faz o composê com um croppedzinho. Olha nisso. 55 reais o croppedzinho, que tem esse detalhezinho dele da fenda. Eu vou pegar um croppedzinho pra mostrar pra vocês. Na frente, ele tem esse detalhe da fenda. E atrás, ele é um croppedzinho de latex. Ó. Tem com várias cores. 55 reais, ó. Tem ele com outra cor disponível. Vou mostrar pra vocês. Olhem esse macaquinho, que maravilhoso, gente. 50 reais. Ele é trançado, olha. É um vestidinho, gente. Perdão, eu falei que era macaquinho. Mas olhem que bonito. Tem o detalhe do bojo no busto. Olhem esse mozarda. 50 reais, gente. Ó, no nude também. Tudo tamanho P, M e G. Tem shorts aqui também, ó. A 35 reais. Shorts da alfaiataria, olhem. 35 reais. Aí tem uma calça aqui de couro fake, 50 reais. Cintura alta. Aqui do box 06. No shopping Porto Brás, gente. Aí, meus amores. Também tem o shorts do croppedzinho. Pra você fazer o composê. Tem tanto como jeans. Olhem. Tudo tamanho PMG, tá? Ó. No jeans claro e no jeans escuro. Olha no jeans escuro. Tem também, ó, no branco. Meu, eu achei muito lindo. Esse shorts. Pra fazer o composê com o croppedzinho. Fica super despojado. Um look desconstruído também. E o shortzinho tá no mesmo valor do croppedzinho, tá, gente? 55. Olhem. Tamanho P, M e G. Ele não chega a ser um jeans esse daqui, não. Ó, o tecido pra mostrar bem de perto pra vocês. Aí aqui também tem vestido de renda. Olhem. Tá na faixa de 120, 130 reais um vestido assim de renda. Ele tem esses detalhes no busto, olhem. Tamanho PMG. Tem esses detalhes também. Olhem. E tem esse modelo aqui também, que é nessa faixa aí de valores. Olha. Agora pro ano novo vale muito a pena, gente. Fica muito bonito os vestidos assim. O caimento também tá lindo. Ele não tem bojo. E só tem nessa cor disponível. Tá no branco com off-white. Tamanho P, M e G. Olhem o busto desse. Fala sério. Que busto maravilhoso. E o vestido tem forro. Os dois modelos de vestido tem forro, tá? Olhem. Ao lado, temos um conjunto verde, bandeira, que eu vou começar mostrando por ele. Esse daqui, ele tá 130 o conjunto, olhem. Olhem os detalhes do conjunto, gente. Tem bolso, cintinho. Olhem esse croppedzinho. Também tem bojo, tá, gente? Mas olhem que lindo. Também tamanho P, M e G. Lembrando que os valores que eu estou falando pra vocês é valor de atacado. Mas agora no final do ano, fica tudo acessível. Tanto atacado como varejo pra vocês. Ao lado tem esse macacão. Olhem que ele faz esse detalhe. Nossa, que lindo esse macacão, gente. Esse daqui, ele tá 110, tamanho PMG. Com essas manguinhas. Olhem tudo, gente. Que lindo que está esse macacão. Zíper atrás, tamanho PMG. Com outras cores disponíveis dele pra vocês, tá? Semanalmente eles estão trocando as peças aqui. Então, corre pra cá. Porque eu tenho certeza que vocês não vão ficar de fora. E vão amar todas as peças daqui. A sensação da loja está sendo esse conjunto. Olhem que lindo, gente, o conjunto. Isso aqui tá 120. Box número 6 aqui do Shopping Porto Brás. Olhem os detalhes dele. Que coisa mais linda que está esse conjunto aqui da loja. Olhem, vem com o cinto. A saia longa. Olha, gente. Deixa eu aproveitar pra mostrar o conjuntinho pra vocês. 55 shorts, 55 o cropped. Esse aqui é uma saia. Mas ela falou que era 55. Olhem que lindo. Eu falei pra vocês se dá pra fazer o composê. Olhem. Tá muito cara de Zara, de Farm, dessas marcas famosas. Nossa, muito bonitinho, viu, gente? Voltando aqui pro conjunto, olhem. Ele é sem bojo. Não achei a saia transparente, não. E aí? Qual foi a peça de vocês favorita até agora? Pra finalizar o vídeo, um conjuntinho de linha. Olhem que lindo esse conjunto de linha. Cropa de calça, tamanho PMG. Esse daqui também é tamanho PMG. Olhem. Conjuntinho. Esse é só de inspiração cravo canela. Inspiração cravo canela. Os shorts daqui, eles estão na base de 50, 60 reais, tá? Tem outras cores. Tem outras cores, tamanho PMG. E outros modelos. Esse aqui também é inspiração cravo canela. Ó, mais um inspiração cravo canela. E esse aqui também é. Inspiração cravo canela. Nossa, olha que lindo. Verde Lima, gente. Já mostrei essa camisa em outro vídeo pra vocês. Deixa eu aproveitar e mostrar esse vestido de 65. Tá aqui, ó. De renda. Aqui do box 06. Então, meus amores, essas foram as peças. Eu espero muito que vocês tenham gostado. É uma loja com muitas opções. Olhem. Ó. Muitas opções. Ah, as cores disponíveis, o que eu mostrei pra vocês. Ó. Os conjuntos que eu venho mostrando há bastante tempo. A moça que trabalha aqui tá com esse conjunto. Fica bem bonitinho no corpo. No final de ano é meio corrido mostrar, assim, bem detalhado pra vocês. Porque é muita gente. A gente passando a frente, a gente pegando a peça. Enfim. Mas tem uma peça mais linda do que a outra pra vocês aqui na loja. Bastante opção de calça, cropped, vestido, conjunto. Meu, são muitas peças maravilhosas aqui do box 06. Espero muito que vocês tenham gostado. Comentem aí embaixo qual foi a sua peça favorita. Se inscrevam no canal da Azul se ainda não for inscrito. Enche o vídeo de likes e até o próximo vídeo. Aqui. E aí